Música Superior Tribunal de Justiça vai definir se autor de pedido de medicamento pode escolher ente federativo para figurar no polo passivo. O tema foi instaurado como incidente de assunção de competência número 14 na página de recursos repetitivos e IACs do tribunal. Tendo em vista a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, a questão a ser submetida a julgamento pela primeira sessão do STJ ficou assim definida. Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na Anvisa, analisar-se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde e, em consequência, examinar-se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal. O colegiado determinou a manutenção do curso das ações que versam sobre fornecimento de tratamento ou de medicamento não incluído nas políticas públicas, por entender que a suspensão dos feitos poderia causar dano de difícil reparação àqueles que necessitam da tutela do direito à saúde. Nos casos de conflito de competência, os ministros designaram um juízo estadual para decidir as medidas urgentes em caráter provisório, de acordo com o Código de Processo Civil. O relator, ministro Gurgel de Faria, explicou que no período de janeiro a março de 2022, foram distribuídos na Corte 109 conflitos de competência sobre esse tema. Segundo ele, os juízos estaduais, quando se deparam com ações dessa natureza, determinam de ofício que a parte autora emende a inicial para incluir a União no polo passivo, sob pena de extinção do processo em julgamento de mérito ou então simplesmente remetem o caso à Justiça Federal, com amparo no tema 793 do STF, que ratificou o entendimento de que a responsabilidade entre os entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária. A Justiça Federal, por sua vez, suscita o conflito negativo de competência, por entender que a decisão do STF não impõe a formação de elites com sócio passivo necessário, competindo ao autor da ação eleger contra quem pretende demandar.